Gotas de Misericórdia, um programa que te ajuda a brilhar um caminho de confiança na misericórdia do coração de Jesus, por meio da intercessão de Santa Faustina. Apresentação, missionária Paula Gontijo. Mais uma vez eu me uno a você através do nosso programa Gotas de Misericórdia, implorando a graça de Deus sobre cada um de nós. Rezando juntos hoje o número 163 do Diário de Santa Faustina, vamos meditar um pouco sobre a misericórdia. E olha que bonito o que encontramos aqui nesse trecho. Se não puder demonstrar a misericórdia com a ação, nem com a palavra, sempre a posso com a oração. A minha oração pode atingir até onde não posso estar fisicamente. Ó meu Jesus, transformai-me em vós, porque vós tudo podeis. Que bonito esta oração que nós acabamos de rezar aqui no número 163 do Diário de Santa Faustina. O coração de Jesus é reflexo da misericórdia para nós. E nós também, unidos a esse coração, somos chamados. A experimentando dessa misericórdia, ser também reflexo dela para o outro. E olha que bonito o que encontramos aqui. Se eu não consigo demonstrar essa misericórdia com as minhas ações, aquilo que eu faço, os meus gestos. Se eu não consigo demonstrar essa misericórdia com as palavras, aquilo que sai da minha boca. Eu posso demonstrar com a oração. Então a oração, ela chega onde eu não posso estar fisicamente. Pela oração, a misericórdia pode chegar aonde minhas ações não conseguem alcançar. Então hoje eu quero convidar você a viver essa experiência da oração. Talvez aquilo que você não consegue fazer fisicamente, pela oração, Deus pode alcançar. E é isso que nós pedimos hoje a Jesus, esta graça. Pelo poder da oração, que a misericórdia dele se manifeste. Vamos juntos rezar? Jesus, eu confio em vós. Obrigada pela companhia. Que Deus continue abençoando você.